olá pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje aqui então eu fiz uma compilação aí de como resolver o seu problema com a câmera do seu notebook que não está funcionando então vou abordar aqui diversos problemas é e as soluções deles espero que você goste do vídeo aí já deixe seu like se inscreva no canal porque tenho certeza que você vai conseguir resolver o seu problema se você assistir até o final eu acho que esse é o vídeo mais completo que tem no youtube eu procurei vários não achei um tão completo como esse que eu estou fazendo agora é a dica número 6 que vou dar nesse vídeo é uma dica matadora tá possivelmente você vai conseguir resolver nessa dica e também se você não conseguir resolver nada é com a né se não resolveu seu problema com isso com essa com essas dicas que eu vou dar no final também mostra em medidas paliativas você pode estar usando aplicativos né você pode estar usando seu celular o android o iphone para usar como webcam no seu computador tá então vamos lá a dica número 1 estamos aqui no windows 10 então tá é aqui no pesquisar pesquisado em dos 10 no iniciar você vai em configurações aqui em configurações você vai em privacidade aqui você vai na opção câmera e aqui você vai ver a seguinte opção permitir que os aplicativos acessem sua câmera é aqui então você percebe que tem um botãozinho tem que estar ativado depois você também pode ir em alterar ver se essa opção está ativada tá se ela tiver ativada tá certo se tiver desativada só ativa e você percebe que a câmera possivelmente vai funcionar se não funcionar vamos para a dica número 2 no seu teclado estou usando um novo aqui certo então aqui nesse meu teclado aqui eu tenho essa tecla f8 que tem um símbolo uma câmera desenhada e também eu tenho a tecla fn certo o que que eu vou fazer vou apertar simultaneamente fn ea tecla f8 isso vai habilitar a câmera certo fazendo isso aí se a câmera voltar beleza e se ela não voltar ainda vamos para a dica número 3 você vai apertar aqui esse símbolo do windows né janela do windows mais a tecla x os duas teclas mesmo tempo vai abrir essa janela você vai em gerenciador de dispositivos aqui em gerenciador dispositivos é muitos notebooks trazem aí abaixo de bluetooth por aqui assim nessa região um ícone chamado câmera a câmera tá se você encontrar esse ícone câmera você vai fazer o mesmo procedimento que eu vou fazer aqui porém o meu não tem esse ícone câmera o meu chama-se o meu chama-se dispositivos de geração de imagem você vai fazer a mesma coisa se você tiver o ícone câmera você vai clicar aqui no na uís e câmera no meu caso né botão direito do mouse aperto o botão direito do mouse e vou em atualizar driver aqui eu posso pesquisar automaticamente se tiver algum drive aí para ser atualizado ele vai atualizar e ela vai voltar a funcionar certo também tem a opção aqui dentro de você clicar com o botão direito do mouse e desinstalar dispositivo você vai desinstalar a câmera do seu notebook aqui você tem um uma caixinha que excluir os drive você não não marca ela deixa a si mesmo como está você vai desinstalar feito isso você reinicia o seu computador né seu notebook e depois você vê se a câmera funcionou se não funcionou vamos para a dica número 4 aqui na 4 para quem tem aí notebook da samsung você vai digitar ali na pesquisa samsung security e você vai chegar nessa parte ver se essa opção ali de de gravação bloquear a gravação está desativada se tiver desativada você ativa ela que a sua câmera vai funcionar se não funcionar vamos para 5 aqui então você vai digitar aí na pesquisa do windows de novo a opção lenovo vantagem se você tem um novo né aqui você vai abrir esse aplicativo da lenovo vou dar uma acelerada para não ficar muito monótono e não perder seu tempo aqui você se tiver essa janela você clica aqui em feita certo e aqui temos algumas opções mas o que eu quero que você veja é aqui ó vem aqui nesse menuzinho você vai em monitor e câmera aqui você vai em câmera ó no caso minha câmera tá funcionando tá só deixei embaçada para mostrar meu rosto aqui mas ela está funcionando é aqui tem a modo de privacidade você vê se essa barrinha está ativa ou inativa se tiver inativa a câmera não funciona se tiver ativa ela vai funcionar ok que nem eu fiz aqui depois também você pode tem a opção aqui de você ir no menu de novo vai em energia a linha energia você vai você vai ver que tem aqui a barra de ferramenta da lenovo vantagem certo você vai habilitar essa barrinha aqui ó se ela estiver desativada você vai ativar ela e lá perto do relógio do seu windows lá embaixo lá fica esse íconezinho aqui da lenovo verde você vai clicar nesse ícone e aqui também tem algumas opções uma delas é a câmera aqui você vai ativar e desativar a câmera ok essa é mais uma possibilidade então se nada ainda deu certo vamos para a dica número 6 matadora em alguns teclados aí você vai digitar FN F11 para a câmera funcionar ok para habilitar em outros vai ser FN F10 ainda assim tem outras marcas que usam o FN F8 se ainda não funcionou tente aí FN F7 para outros modelos né se não me engano Toshiba e por último FN F5 existe também a possibilidade de você estar adquirindo aí uma webcam externa é uma webcam via USB certo você coloca aí na porta USB seu notebook e geralmente elas já vem com microfone integrado e você usa normalmente aí como se fosse a câmera do seu notebook se você chegou até aqui e ainda não resolveu pode ser um defeito de hardware tá essa aqui é uma câmera que não tem no seu notebook possivelmente você vai ter que trocar essa câmera ou rever as conexões dela medidas paliativas se você aí precisa urgentemente de uma webcam né uma câmera recomendo você baixar esse aplicativo aqui para Android que é o IP Webcam aí você pesquisa no Google aí no YouTube como usar ele tá como câmera também tem esse aqui Webcam com IP é outro aplicativo que você baixa você pode usar seu celular como câmera e você se você tiver aí um iPhone você pode usar esse Webcam também funciona aí como Webcam né através do iPhone Ok e aí resolvi seu problema se você gostou desse vídeo aí se inscreva no canal deixe seu like deixe aí no comentário como você conseguiu resolver aí seu problema muito obrigado por assistir e até mais